O Brasil do Minas Gerais está junto com o nosso grupo. Então vamos lá, vamos chegar. O mesmo que você é, vamos virar esse microfone. Uma salva de palmas, pessoal. Aê, senhor povo, um lindo apartamento maravilhoso do lado do Minas Gerais. Aê, senhor povo, um lindo apartamento maravilhoso do lado do Minas Gerais. A 모습 do meu trabalho é muito bom. Amém. A boa tarde para todos nos andares. Ai todo o demodo geral o demará 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 Vai com todo o seu peso a molhar Ai, ei, não me derreca para o deparar Ai, rei, deixou-me faltar 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 para o deparar Oh, yeah! Viva todos os pobres terceiros de maras E viva a nobre comissão de baras E viva a nobre comissão, oh, yeah! 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 Vai vir no prefeito de chodrelar Terminando esse tipo nós vamos fazer já a entrega das taças, né, caralho? Vai vir no prefeito de chodrelar E aí, viva a nobre comissão, oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Temos muito complicado de parar Ai, Deus, me dá felicidade de parar Ai, Deus, me dá felicidade de parar Ai, Deus, me dá felicidade de parar E enquanto a Carola vai fazer a internação Boa tarde, meus ouvintes Como vai, seu locutor? Para atender o seu convite Deus foi rei, mas a gente chegou Nesta festa religiosa De fé, amor e amizade Aqui vai o meu forte abraço Para o povo desta cidade Aos romeiros e aos devotos Que estão em quantidade Atendendo os vossos convites E mostrando boas vontades Ao comércio de fronteira Que tem sempre trabalhado Para o bem da sua cidade Nem prestando o seu cuidado Nem prestando o seu cuidado Almoço da parelhagem Amigo considerado Santos Reis que abençoe E agradeço muito obrigado Salvo toda a sua companhia Salvo toda a sua companhia Salvo toda a sua sarda Colorida Colorida em várias cores Salvo toda a sua autoridade Padre e os moradores Padre e os moradores Agradeço a comissão Que a festa realizou Eu fiquei muito feliz Pelo convite Que mandou Com licença meus ouvintes Nesta nova ocasião Agora vamos falar Sobre a anunciação Dizem a escritura sagrada Que o profeta escreveu Do sagrado mandamento Que muita gente esqueceu Em outros tempos Foi anunciado Os profetas Que diziam Que iam nascer um rei Para ensinar a profecia O anjo São Gabriel É guiado do Senhor Vendo-se a Virgem Maria A vinda do Salvador A Virgem estava orando No seu quarto ajoelhada Quando apareceu o anjo Ela ficou assustada Não te assuste Maria O anjo então lhe falou Vim trazer a nova Para ser Mãe do Salvador A Virgem respondeu Com uma voz de majestade Faça de mim esta selva Vossas seguintes palavras Ave Maria cheia de graça O anjo lhe concedeu Santa Maria Mãe de Deus A Virgem lhe respondeu Nesse resplandor de luz A Virgem lhe respondeu Maria deu graça E louvor do fruto Que recebeu Em 25 de Março O anjo lhe concedeu Em 25 de Dezembro Que Deus Menino nasceu Como nós somos Falista Capitão da companhia Para chegar na igreja A bandeira é nossa guia Deu vivo Pai Eterno Criador da profecia Viva o nosso Pai Eterno Viva Sagrada profecia Viva a cidade profecia Viva o padroeiro da cidade Viva todas as autoridades Viva todos os Capitão Viva o Néstor Carreira Viva todos o Leão Viva a primeira estação Viva a segunda estação Viva a quarta estação Viva todos os Capitão